Fala família, tudo bom? Hoje eu não vou falar nada Vou deixar que os meus queridos amigos Pessoas que eu tenho um carinho tremendo Pessoas que eu respeito muito Que eu convidei aqui pra deixar opinião Cada um desses que gravou esse vídeo aqui Mora no meu coração São amigos que eu ganhei aqui nessa plataforma Alguns eu conheço pessoalmente Outros ainda não Ainda não Mas tenham certeza Cada um desses Eu tenho um respeito tremendo Tenho um carinho tremendo E é por isso que eles estão aqui nesse vídeo E aí vocês vão conferir o que cada um deles acha Da moto que mora no coração E também Qual moto que jogaria na ribanceira e tacaria fogo Se mora Vai lá, toca Beleza, chicão O Rubão aqui Manda um grande beijo aí Parabéns pelo nascimento de Laurinha Vi a foto dela, muito linda Parabéns E respondendo as suas duas perguntas Vou fazer outro vídeo respondendo a outra Porque esse vai ser legal Mas A segunda moto, lógico que é evidente Sem pestanejar A minha atual Teneca Ela que impulsionou mais ou menos o canal Então essa daí Eu jamais esquecerei E vou ficar com ela por um bom tempo Posso ter outra moto Mas ela ficará no meu hall Ainda mais agora Que ela é uma relíquia Eu sou dono de uma relíquia Então ela Ficará aí comigo por um bom tempo E uma terceira moto Que eu não tive Mas sempre gostei Achei bonita Apesar de gostar de treino Ela é uma moto que eu teria facilmente É uma CB450 Da Honda Antiga CB450 da Honda Eu acho ela uma moto muito bonita Inclusive parecida com essa sua Que você tem a CB400 E quem sabe um dia Eu entre para a minha coleção De duas motos Porque eu só venho Entre para a minha coleção De motos que eu terei Mas ela sempre foi uma moto Que eu gostei muito dela Achei uma moto bonita Uma make de bonita Antiga, bem feita E quem sabe um dia Eu terei E ficará na minha Membrança aí Para sempre Você me perguntou Que motos Eu tacaria fogo E jogaria na ribanceira Eu acho que você já sabe A resposta, né Foi assim que a gente Se conheceu no canal Há 200 milhões de anos atrás Com um vídeo seu Que você fez Da Famigerada XRI Olha, eu não tenho nada Quanto a Honda Pelo amor de Deus Eu sei como me crucificar Mas Para mim Mesmo que tenham consertado Essa história Que eu não acredito Aqui uns 3 anos Essas motos novas E a negada começa Mas Essa família 300 da Honda Foi uma verdadeira Cargada Um tiro no pé Que ela deu E foi Um tiro no pé Ela cortou Dois pés Ela foi tirar Ela tirou Uma Uma moto excelente Que era Tornado E colocou Essa família 300 Que só foi Tristeza Tem muita gente Que gosta Tem muita gente Que Não estão Vendo problema Na moto Nunca teve O Angel Lá do canal Do grupo Também tem Uma CB300 Tem lá Uns adoradores Do XRE Mas Para mim Apesar de achar A moto feia Para começar A conversa Ela ficou Com a má fama E isso Ninguém tira Uma fama dela Então Para mim Essas motozinhas Aí Que eu acho Que vai ser A grande maioria Das respostas Vai ser Essa Essa família 300 Da Honda Que Ela errou Errou feio Consertou Não sei Também Mas Essas daí Meu amigo Eu Comparia Um galão De gasolina E tacar Fogo Era livre Certo Certo Ficão Feliz Natal Para você Para Laurinha Para Santinha Muita saúde Para elas Mande um abração Um beijão E No meu canal Eu Que te acompanho Desde quando Você Não tinha Nem 200 Inscritos Um dos primeiros Seguidores Desse Desse Cara Que é Sensacional E vamos E vamos lá Deixa eu Apresentar Primeiramente Meu nome É Fernando Canal Motosuave Aqui No Rio De Janeiro Aproveitando Esse Esse Visual Quem não Conhece Lagoa Rodrigo De Freitas Cartão Postal Aqui Da cidade Mas Consigo Mostrar Melhor Espero Que vocês Consigam Tá Vendo Aí Esse Cartão Postal Para responder Duas Perguntas Feitas Pelo Amigo Chico Primeiro Qual a moto Que mais Me traz Boas Recordações E como Não poderia Ser Diferente Honda NX 350 Saara Porque foi a Primeira moto Que eu andei Ainda criança E foi Que me despertou Essa paixão Pelas duas Rodas Olha o visual Da lago Maravilha Então Essa é a moto Do meu coração Eu ainda Espero Encontrar Uma Original E Excelente Estável Segunda Pergunta Qual Moto Eu Jogaria Da Ribanceira E Tacaria Fogo Também Não Poderia Ser Diferente Até Porque Como Está Se Falando De Um Bem Durável Um Erro De Projeto Nessa Magnitude É Imperdoável Então A moto Que eu Jogaria Da Ribanceira É A nossa Espera aí Que o limite é 50 É A nossa Querida CB300 E A XRA Após Antes Antes Do Ano 2016 Então Estas Motos Jogaria Da Ribanceira E Tacaria Fogo Porque O motor Não Presta E O motor É o coração Da moto Então Não Tem O que Se Falar Beleza Bom Estou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Chicão Pela Oportunidade Um Excelente Final De Ano E Que 2019 Venha Com Muito Sucesso Para Todos Nós Um Beijo Meu Amigo Valeu Fala Chico Beleza Cara Para Quem Ainda Não Me Conhece Eu Sou Severino José Do Canal Relax Na Moto E Eu Recebi Esse Convite Muito Especial Do Nosso Amigo Chico Para Participar Desse Quadro E Responder A Seguinte Pergunta Qual Moto Que Está No Seu Coração Qual A Moto Dos Seus Sonhos Hoje E Compartilhando Essa Resposta Tanto Para Meu Amigo Chico Como Para Seus Valiosos Inscritos Do Canal Hoje Moto Do Coração Mesmo É A Minha Atual A Minha Phase 150 Que Eu Apelido Carinhosamente De Tangerina É A Minha Primeira E Atual Moto Que Eu Aprendi Muito Sobre O Motociclismo Sobre Tanto A Parte De Técnica De Pilotagem Como Fazer Ajustes Um Pouco De Mecânica Também Foi Uma Moto De Grande Aprendizado E Grande Estima Para Mim Que É Moto Que Está Presente No Meu Dia A Dia Está Presente Nas Minhas Viagens Também De Moto Eu É Moto Que Eu Realmente Eu Nunca Vou Esquecer Mesmo Que Eu Precise Passar Para Outra Pessoa Vai Estar Sempre Aqui No Meu Coração E Como Moto Dos Sonhos Até Uns Alguns Meses Atrás Assim Eu Poderia Ter Eu Tenho Uma Resposta Bem Óbvia Seria MT07 Mas Hoje Eu Estou Me Apaixonando Pela 3 C700 Que É Uma Moto Que Não É Vendida Ainda Aqui No Brasil Não Sei Se Um Dia Vai Ser Mas É Uma Moto Que Une A Parte Mecânica Que É Incrível Da MT07 Com Uma Estrutura De Conforto Com Carenagem Com Um Design Muito Bonito Que Que É Voltado Para Viagens E É Uma Moto Assim Para Mim Que É Sensacional Se Estivesse Aqui No Brasil Ia Estar Correndo Atrás Para Conquistar Esse Sonho Qual Moto Você Hoje Jogaria Na Ribanceira E Tacaria Fogo Baseado Num Dos Vídeos Que Fez Muito Sucesso Do Chico Então Vou Dar Minha Contribuição Aqui Mas Antes De Mais Nada A Gente Sabe Que Não Existe Moto Perfeita Cada Uma Tem Suas Qualidades E Seus Defeitos Isso Também Depende Do Gosto De Cada Cliente De Cada Usuário Tá Certo Mas Hoje A Percebe Que Existem Algumas Motos Que Possuem Opiniões Negativas Comuns De Muita Gente E Dentre Elas A Minha Escolha Hoje De Moto Para Jogar Na Ribanceira Seria A Comet GTR 250 Não Que A Moto Teoricamente Seja Ruim Tá Ela Foi Uma Moto Que Fez História Que Foi Uma Das Primeiras Motos Se Não Foi A Primeira A Vim Com Características Esportivas De Carenagem E Tudo Semiguidão Que A Afinada Kazinsky Trouxe E Comercializou Aqui No Brasil É Uma Moto De 250 C Hidradas Com Motor Bicilíndrico Em V E Gerando 28 Cavalos Uma Potência Muito Boa Para Essa Categoria Mas O Problema Dela Principal É A Questão Da Parte Elétrica Ela Tem Uma Parte Elétrica Muito Ruim Existem Números Relatos Do Pessoal Falando Sobre Problema De Chicota Elétrico Bateria Que Se Descarrega Fácil Painel Que Se Apaga Enfim São Vários Problemas Que Essa Parte Elétrica Da Comet Apresenta E Hoje É Uma Moto Que Eu Não Recomendo Você Adquirir Além Desses Problemas Ainda Tem A Questão De Que A Casinha Que Hoje Faliu Não Existe Mais Com Isso O Formulcimento De Peças Pela Internet Não É Fácil As Vezes Tem Coisas Que É Só Importando Ou Mesmo Não Existem Então Hoje A Comet 250 É Uma Moto Que Eu Jogaria Na Ribanceira E Tacaria Fogo Então É Isso Galera Foi Uma Honra Participar Desse Quadro Eu Queria Deixar Aqui Tanto Para o Chico O Meu Amigo Como Para os Inscritos Do Seu Canal Um Forte Abraço E Até A Próxima Gente Valeu Bom Dia Alegria Pra quem não me conhece Eu sou a Dai Ele é o Renan Meu marido E lá atrás Tá a Cindy E a gente veio aqui hoje Pra responder a pergunta Que o Chico pediu Pra gente Chico Um beijo E Vamos lá Qual é a moto Que tá no nosso coração Quem vai responder primeiro? Você Eu? Tá Bom Se eu responder Que é a Ninja Vai ser muito clichê Mas a Ninja É um sonho Muito antigo Um sonho Que eu achei Que eu nunca fosse realizar Então por isso Que eu posso falar Que é a Ninja Mas eu acho Que é a moto Que a gente Tem hoje E que eu Eu falo até por rei Que eu não quero Desfazer dela Nunca na vida É a Versys Que ele até fala Que algum dia Ele vai trocar a Versys Eu falo Não Então a Versys Vai ficar pra mim Porque eu sou apaixonada Pela Versys Ela é muito confortável E você amor Qual a moto Que tá no seu coração? Eu gosto de todas Com exceção Da Garina 125 Mas o meu sonho De criança Sempre foi ter Uma R1 Modelo 2015 De preferência Ah lá Já pedi um O que? Um patrocínio Já mandou um modelo Natal tá aí Natal vai ter passado Eu gosto da branca Com detalhe preto E azul é clichê Ai só por Deus E agora a gente Veio responder A pergunta da treta Que é Qual moto A gente jogaria Na ribanceira Na ribanceira E tacaria fogo Eu vou primeiro Porque também Ah eu acho Que a nossa opinião Vai ser igual Nessa Porque na verdade Eu não tacaria fogo Em nenhuma Mas o rei Mas o rei tem um ódio Um ranço No coração Então vou deixar ele Falar essa Vai Bem Jogaria de uma ribanceira E tive essa oportunidade E não fiz Porque ela deu um problema Numa ribanceira Efetivamente É a Garine 125Z Uma scooter Com seis meses de uso Ela queimou o CDI E nada fez voltar a funcionar Pra conseguir um novo Demorou outros quatro meses E Nos falaram que As peças dela Era da Krypton Mas o CDI da Krypton Também não funcionou nela E foram Sete meses Pra fazer uma alternativa De volta E eu lembro que ela dava pau Tipo A cada semana Quando você dava uma coisa Queimava outra Um lixo Horrível Beleza, é isso então? Eu odeio aquela moto Gente, então é isso Não comprem a scooter da Garine A 125 A 125? Eu acho que pararam de fazer Aquela porcaria Ainda bem Seria um favor Pra humanidade Gente, então Então é isso Um beijo Até a próxima Fala família Sepúlveda Saudações do companheiro João Paulo Do canal Vamos Pra Frente E é com imenso prazer Pessoal Que mais uma vez Eu estou participando Aqui do canal Chico Sepúlveda E hoje Pra responder Duas perguntas Que o Chico me fez Qual a moto Que eu guardo no coração E a segunda Qual a moto Que eu jogaria Na ribanceira E tocaria fogo E essa mesma pergunta Se estende também A caminhão Como faz um tempo Que eu estou envolvido Com o mundo de caminhão Ele estendeu essa pergunta Além de moto Pra caminhão também Então Eu vou responder Primeiro pra moto A moto A moto que eu guardaria No coração Seria esta aqui Essa aí Foi uma moto Que eu possui No ano de 2003 Ela é uma CG 125 Titan KSE Muito boa Nunca me deu dor de cabeça Gostei Gostava muito Dessa moto Vendi Pra pegar outra E aí Já Respondendo A segunda pergunta A moto que eu jogaria Na ribanceira E tacaria fogo Era essa daqui É a CB300R Ano 2009 E 2010 Foi a das primeiras Como você já sabe O problema dela Trincou o cabeçote Esquentei muita cabeça Reformei Depois tive que trocar o cabeçote Coloquei um de 2013 Mais atualizado Aí até que parou De dar bronca Mas Tive que vender também E no momento Estou sem moto Então A moto que eu Guardo no Coração É a minha CG 125 Titan KSE Ano 2003 E a moto que eu Jogo na ribanceira E tacar fogo É a CB300 Ano 2009 Essa douradinha Que vocês viram Agora Em se tratando De caminhão Eu também não tenho Muita experiência Mas vou falar De acordo com o que eu Ouço falar Com o que eu sei Mais ou menos Em se tratando De caminhão O caminhão que eu guardo Do meu coração É esse aqui É o que está comigo É Um Volvo XH N10 Ano 1987 É o caminhãozinho Antigo Nesse tempo O pessoal As montadoras Preservavam muito A A robustez Do veículo E não o conforto Então ele não tem Muito conforto Mas ele é um Caminhão robusto Ainda Para o tempo de hoje Ele Em se tratando Em se tratando Em se tratando de motor Caixa diferencial Ele é um caminhão robusto Não vive quebrando E é o que está comigo Então O que eu guardo No coração É esse Volvo N10 E o caminhão Que eu Jogaria na ribanceira E tacaria fogo É esse aqui Esse é um Volkswagen 25370 Esse caminhão aí Pessoal Eu nunca dirigi Nunca trabalhei com ele Mas Até onde eu sei Ele é um caminhão Do ano que saiu Acho que foi dos primeiros Também Um caminhão Que sai com uma bronca No motor E vive fazendo retífica Vive na oficina Por problemas No motor Então esse motor aí Parece que não foi muito aprovado Deixando aqui uma ressalva Que eu respeito muito E tenho muita admiração Pela marca Volkswagen Isso aí foi só um Um defeitozinho A parte Como o da CB300 Aí também Que a Honda É uma montadora respeitada Respeito ela também Admiro Mas A CB e a XRE Saíram com esse probleminha aí Hoje já não sai mais Já corrigiram A CB já saiu de linha A XRE lançou uma nova agora Tá Tudo beleza Então pessoal Tá aí A resposta aí do Chico É Um abraço pra todos vocês aí Um abraço Chicão Espero que eu tenha Ajudado aí Deus abençoe aí A família Sepúlveda E Vamos pra frente Cola de mesmo Chico Tudo bom meu filho É A moto que eu tacaria fogo Velho Seria A Day 1 150 Porque Eu tenho que escolher Uma Dentro desse segmento Custom Que é o meu segmento E dentro do segmento Custom De baixa cilindrada É É a moto mais feinha É a que eu acho mais feinha Eu nunca gostei muito dela Nunca fui com a cara dessa moto Então pode tacar fogo E jogar na Na ripanceira Essa daí E A moto do meu coração É a Shadow 750 Até o momento É a moto que É a moto que vem me Me trazendo mais alegria Sacou? É a moto mais Mais confiável Assim Não tenho tido problema com ela Só tenho tido Boas experiências E Por enquanto Essa é a moto Que eu curto E que eu gosto De ter aí Valeu? E provavelmente Eu vou ficar com ela A vida inteira Mas trocaria por uma injetada Fácil Fácil Valeu Chico Um abraço aí E aí Chicão Inscritos do Chicão Tudo bem? Feliz Natal Um ótimo ano novo Bom Chicão A moto do meu coração Que vai ficar pra sempre É a Bonneville T100 Foi minha primeira moto E Amo de paixão essa moto Quem sabe ainda Terei outra E a moto que eu jogaria Na ripanceira Só pra acabar Com o disco que me diz Dos meus amigos Eu jogaria a GS 1200 da BMW Pra mim não serve de nada Só quando eu tiver Uns 80 anos Eu compro uma Quem sabe Né? Jogaria a GS Beleza? Obrigado Um beijo Fala rapaziada Beleza? Aqui Xandre Vaz Do canal Bora Rodar Vindo aqui Num vídeo A pedido de Nosso querido amigo Chico Sepúlveda Que me pediu Que me fez Na verdade Duas perguntas A primeira Qual moto Eu guardo No coração? Bom Vou responder essa Primeiro Eu acho que eu não Preciso Pensar muito Acho que a maioria Você já sabe disso A moto que eu mais Guardo no coração É Betsy Certo? Betsy Minha Mirage 250 Da Kaczynski É uma moto Que eu já tenho Ela há quase Dois anos Eu peguei Eu peguei ela Bem detonada Certo? Fui recuperando ela Passo a passo Trocando peças Até o momento Que eu cheguei Parei Desmontei Ela toda Refiz Ela toda E hoje Ela está Ó Então acho que Por ter esse envolvimento Todo com ela E por todas as experiências Que eu passei com ela Tanto negativas Quanto positivas Ela é uma moto Que com certeza Eu guardo Aqui no coração Tanto que é uma moto Que não sai de casa Né? Ela não sai daqui Não vendo por nada Ela já é Parte da família E agora Vamos para a segunda Pergunta do nosso amigo Chico Qual moto Você tacaria fogo E jogaria Na ribanceira? Rapaz Ó Eu vou ser Bem honesto com vocês Eu não tenho Nenhuma moto Em particular Certo? É que eu Tenho esse ódio Essa raiva toda Confesso a vocês Certo? Eu vejo os comentários De Chico Fazan Falando da Da XRS É Falo de tantas outras Aí e tal Eu falo Eu não tenho Eu não tenho Essa birra Com nem cisma Com nenhuma moto Certo? É Eu acho que moto Não importa a marca Não importa a cilindrada Não importa Tamanho Não importa nada Eu acho que moto É bom de qualquer jeito De qualquer forma De qualquer tamanho Entendeu? Sendo moto Já está valendo a pena Certo? Mas Se tiver Que escolher Uma Eu vou escolher A Bolt Da Shinerai Porque ninguém merece Aquilo ali não Ali É caixão e vela Parceiro Ali é caixão e vela Viu? É uma moto Que eu não sei nem se Né fabricada ainda Eu acredito que não Certo? Mas é uma moto Que eu não consegui achar Nenhum comentário Positivo Sobre ela na internet Nenhum 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 Sabe? Eu só vi comentários positivos Eu quase comprei uma Inclusive Eu fiz o test ride dela Quando tinha loja Aqui em Salvador Lá nos mares É É uma moto robusta Ao primeiro olhar Ela é robusta Né? Ela anda direitinho E tal Mas Quem comprou Só teve dor em cabeça Então Se for pra escolher uma Que seja A Bolt Da Shinerai Beleza? Valeu Chicão Forte abraço pra vocês Um grande beijo pra você Pra sua galera Do seu canal Certo? Boas festas Um feliz ano novo Pra todos vocês Beleza? E bora rodar Forte abraço E aí Chicco Tudo bem? Cara A minha moto Que eu vou guardar Com coração Com carinho E que eu sempre vou lembrar dela É uma RD 135 Ano 98 Branco Pérola Foi a minha primeira moto Documentada Vamos dizer assim Que eu poderia rodar na rua Com ela E o interessante Que eu peguei ela Sem ter minha carteira De motorista Sem ter a carta Sem ter a habilitação Então faltava um tempo Pra eu chegar aos 18 anos ainda E Com esse tempo Eu pude customizar A moto Tinha que restaurar Alguma coisinha Então eu tive que fazer Alguma coisa de mecânica Tive que fazer Alguma coisa Estética Eu cromei balança Eu cromei tampa de motor Botei roda de liga Eu mexi bastante coisa Naquela moto Então é uma moto Que eu vou guardar Com carinho Porque foi a minha primeira moto Que eu mexi com vontade Mesmo Com dedicação Gastava toda a grana Que eu tinha Pra poder manter aquela moto E eu morava Numa garagem Pequena Onde era um sofá cama Assim E eu tinha E eu guardava ela junto Então de noite Eu ficava olhando Ficava mentalizando O que eu ia mexer nela Então é uma moto Que eu sempre vou guardar Com carinho Foi essa RB 98 E uma moto Que me deu uma decepção Que eu guardo Uma mágoa dela Vamos dizer assim Que talvez eu jogaria Numa ribanceira E tacasse fogo É uma Sandal STX Uma Motard Ela é uma moto Muito bonita A estética Sempre me agradou muito Sempre gostei Do visual Daquela moto Mas eu tive muito Problema mecânico Eu fiquei com ela Um ano e um pouquinho Nesse tempo Eu devo ter feito o motor Eu fiz o motor Fiz Troquei rolamento Deu problema no freio Problema de plástica Os plásticos dela Deu problema Que eu não encontrava Peça de reposição Não tinha Eu já peguei ela Meio rodada Com manutenções Para fazer Então ela me deu Bastante deus de cabeça Fiquei várias vezes Empenhado com a moto Então é uma moto Que eu tenho uma mágoa Assim Essa Sandal E o resto Só alegria Chico Abração Um beijo Para ti Para os teus inscritos Essa galera Gente boa demais Eu tenho alguns deles No meu canal também Então Um grande abraço Para ti meu rei E até a próxima Tamo junto Salve Chico Salve a galera Que acompanha O canal do Chico Um prazer Estar aqui com vocês Meu nome é Gus Durazo Sou do canal Escape na Cidade E do canal Dois Canecos Eu estou aqui hoje Para fazer Essa brincadeira Que o Chico falou Motos Que Que vão ficar No meu coração E motos Que eu jogaria Numa ribanceira Motos Motos Que ficaria No meu coração Foi uma moto Que eu tive Uma Riley Davis Uma Dynas Superglade Custom Azul E preta Eu gosto bastante De azul e preto Pode ver Aqui o meu Fusquinha 71 1500 É O novo velhinho Aí do canal E é o seguinte Gostei muito Dessa moto Foi a minha primeira Moto grande Sonho de ter Uma Riley Davis Eu já era antigo E aí Eu tive essa oportunidade E Puta Nunca vou esquecer Dessa moto Inclusive Estou querendo Comprar essa moto De volta Se alguém Souber Do paradeiro Dela A placa GDJ 1600 Tá Quem for o dono Ela Se vocês souberem De alguém Onde ela está Entre em contato Vamos ver se a gente Consegue comprar Ela de volta Beleza Moto que eu jogaria Numa ribanceira E tacaria fogo É muito difícil Eu acho que cada moto Tem a sua história Cada moto tem a sua Particularidade Todas as motos Têm a sua Utilidade Motos feias Motos bonitas Mas enfim Cada moto é uma moto É difícil É muito difícil Fazer isso Falar isso Mas assim Uma moto que eu não curto Na verdade é uma scooter É aquela Burgman 125 Nunca pilotei Nada contra ela Mas assim É uma moto que eu acho Muito perigosa Pneuzinho dela Pequenininho E tal Enfim Se for amarela Então Eu jogo Para baixo Com mais vontade Ainda Beleza Então é isso aí A moto que eu jogaria Na ribanceira É uma Burgman 125 Não por ser scooter Mas por ser uma Burgman 125 Amarela É uma moto que eu estou Amém. 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 Amém.